Estamos aqui na Polícia Federal para mostrar o resultado dessa operação aí para coibir os garimpos, principalmente na região do Rio Corumbá, entre a região ali de Horizona e também Pires do Rio. Antes da gente entrevistar o Tenente Coronel Pascoal, vamos só mostrar aqui algumas coisas que tem na caminhonete. O Juscelino vai mostrar para a gente, tem motor de polpa, equipamento de mergulho, combustível. Lembrando que isso é só uma parte das coisas que foram apreendidas, né? A polícia mandou imagens aí para a gente, tem drogas, armas, inclusive até ouro. E a gente vai conversar então agora com o Tenente Coronel Pascoal para explicar para a gente como é que funciona esse garimpo. Muito boa noite para o senhor. Até o senhor começou a me contar aqui, eu perguntei sobre acampamentos, mas o senhor me disse que eles montam uma balsa no meio do rio. Bom, boa noite a todos os telespectadores da Record. Boa noite, Silvie, é um prazer estar aqui com vocês. O garimpo, ao longo do rio Corumbá, em torno de 30 a 40 quilômetros, existem balsas que são construídas no próprio leito do rio. Esses garimpeiros, eles se utilizam dessas balsas e lá eles fixam uma morada. Ali é feita a dragagem da areia do fundo do leito do rio e extraído o ouro. Nessa ocasião, eles utilizam material altamente poluente, que eles utilizam mercúrio para depurar esse ouro. Mas o que fez o batalhão ambiental, a polícia militar, a desencadear operações dessa natureza, nem tanto é por causa do garimpo. Que o garimpo em si, ele é um crime de competência da União. Porém, associado ao garimpo, vem várias outras modalidades criminosas. Por quê? Essa atividade atrai pessoas de toda sorte, de todos os cantos do Brasil. E essas pessoas vêm para uma cidade pacata, uma cidade ordeira, como o Horizona, como o Períso do Rio, e ali transformam a realidade daquela sociedade em uma situação que elas passam a perceber crimes que até então eram de pouca incidência naquele município. Então, esses crimes adjacentes que o garimpo traz consigo é alvo da polícia militar, além dos crimes ambientais praticados por esses garimpeiros. Oito pessoas foram detidas, nós até acompanhamos a chegada desses presos agora há pouco. O que acontece com eles? Eles ficam detidos aqui na Polícia Federal? Bom, como eu falei anteriormente, o crime de garimpo é um crime de competência da União. Ou seja, ele é apurado e processado pela Polícia Federal. A Polícia Federal recebe esses indivíduos que nós trouxemos na condição de preso. É feito o auto de prisão em flagrante e eles vão responder pelo crime que eles cometeram na esfera federal. E esses presos, eles têm algum maliciador ou eles se juntam em grupos, descobrem que essa região tem ouro e vão? Como é que eles escolhem esses municípios? De acordo com tudo que a gente vem trabalhando, já tem algum tempo que a gente vem realizando esse trabalho de inteligência, buscando pontos de GPS onde essas balsas se encontram. Porque nós temos um espaço muito grande. É de 30 a 40 quilômetros de distância de rio a ser patrulhado, a ser monitorado. Então a balsa está num lugar, quando ela percebe que vai haver uma ação da Polícia Militar, ela migra daquele lugar para um outro. E é uma região de muito difícil acesso. O mato é muito fechado, mata ciliar, quase que virgem, podemos dizer assim. Onde nós temos que fazer uma incursão na própria mata para chegar a essas balsas. E aí quem tiver alguma denúncia pode procurar o Batalhão Ambiental, até o número que está ali na viatura, que é esse, o 0800 622 121, é isso? Exatamente, é o 0800 do Batalhão Ambiental, da Polícia Militar Ambiental, para denúncias de crime dessa natureza. Não só Horizonte e Pires do Rio, claro. Nós imaginamos que ao longo do Rio Curumbá, por ser um rio que tem demonstrado um potencial para esse metal precioso, possa haver incidência em outros locais do rio, além de outros locais do estado de Goiás, que também estão sendo monitorados pela Polícia Militar Ambiental.